Um forte abraço a você que está sempre acompanhando a nossa programação, eu estou aqui agora ao lado do padre Jurandir, ele que é paroco aqui do município de Laje e fala também com a gente com relação a esta ordenação sacerdotal do padre Antônio Carlos que é filho aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Laje. Muito bem Adriana, ouvintes da Líder FM, realmente foi um momento de graça e paz para toda a nossa paróquia, não só para a nossa paróquia, mas para toda a nossa diocese, a nossa igreja particular, a ordenação do presbítero Antônio Carlos, realmente é uma graça, como Dom João já dizia, é um dom da igreja para o povo de Deus, Um dom da igreja para que todos possamos cada vez mais fazer essa experiência do Espírito Santo e do Senhor na comunidade e na família, hoje toda a igreja se alegra, dá louvores a Deus por mais um irmão que se coloca à disposição do serviço, mais um servo de Deus, mais um padre que a igreja ganha para que todos nós possamos crescer testemunhando o amor de Deus na nossa comunidade. Nós percebemos, padre, um empenho muito grande de toda a rede de comunidades, de modo especial também, daqui da sede, né, nós tivemos muitas equipes aí que se empenharam bastante para que a festa pudesse acontecer da melhor forma possível. O que o senhor pode nos dizer também com relação à organização do evento? Muito bem, recebi muitos parabéns, muitos elogios pela organização e eu atribuo isso e todo mundo sabe que foi realmente ao empenho das equipes, das famílias, das comunidades que se colocaram à disposição, rezaram mesmo para que esse momento, solenidade acontecesse da melhor forma possível. E podemos dizer com clareza que aconteceu, segundo a graça de Deus, uma festa bonita, onde todos participaram, as famílias reuniram, rezaram com a ordenação de Antônio Carlos. Então, realmente, Deus abençoe a todos que colaboraram, que contribuíram, que ajudaram, não vou citar nomes, mas muitas pessoas mesmo, a paróquia, a diocese, as famílias, as pessoas em particular, conseguiram realmente ajudar, contribuir e fazer com que esse povo que veio fosse bem acolhido, bem recepcionado e recebeu também a mensagem, o importante é a mensagem de fé e de paz no coração de cada um.